Música 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 Vamos lá do resto Nós tomamos O que Deus deixou na terra pra curar Vai voltar aqui, vai voltar aqui, ó O que Deus deixou na terra pra curar Aí galera, começando os trabalhos ali na feira do gado de Guarabira Falar uma coisa, vem pra cada um Irmão, tá a partir de quanto aí, ó Bezerrada? Olha, olha, olha Tá a partir de quanto? A partir de 1700 pra cima aí 1700 pra cima, galera Garotada aí, se não é nada, viu Quer deixar a montada aí? Não, 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 não Aí galera, ovelhada aí, primeiro de luxo Só aqui na feira, viu Feira de gado de Guarabira Aí galera, bezerrada a fêmea aí Tem quantas, irmão? Tem 15 Tem 15, a partir de quanto? 2 mil Aí galera, a novelhada aí, melhorzinha, irmão? Extra Show de bola aqui na feira de gado de Guarabira, viu? Quinta-feira chuvosa, começou o dia meio fechado Mas, a maneira que o tempo foi passando abriu e aí nesse momento tá chovendo, viu? A bezerrada extraiu, extrazinha de Naraí Aí galera, animal aqui Ô, Manel, tá a partir de quanto, Manel? Tá a partir de 2,500 e 3 2,500 e 3 De 1,600 Ô, Manel, deu enfriada, foi gado, foi? Foi, deu uma gelada mais Precisa dizer por quê? Qual o motivo dessa fria aí? O motivo é porque tá vindo muito gado do Maranhão Aí é enfriada no mercado local, né? Você tá com quantos mais, enfim, Manel? A fêmea aqui tem mais de 40, hein? Tem mais de 40, né? Tem misturada aqui, tem mais de 40 É Toda a fosada aqui tem mais de 40 É Biseira Biseira, tudo tem mais de 40 Mas não, tu trabalha com contato aqui na feira Ou só aqui na feira, pessoal? Só aqui na feira, viu Só aqui na feira, né? É Esse é o Manel Lázaro, viu, pessoal? Aí, negocia com o cara aqui na Feira de Gato de Guarabira Valeu, Manel, obrigado, viu? E aí, galera, tô seguindo por aqui, ó Tem essa Três bezerras aí, ó Né, Laurazinho, bonito Ô, irmão, deu o preço aí desse animais aí? Dormiu um pelo outro Dormiu um pelo outro, né? Vai, galera, ó Né, Laurazinho, três Tudo macho É, tudo macho Isso O preço é esse ou tem um desconto, gente? Tem um desconto, gente? O preço é É É É É É É É Tá, certo, meu amigo O senhor tem algum contato aí pra galera Ou só aqui na feira? Não, não, não tem Só procurar aqui na feira, né? É E aí, valeu Obrigado, viu? Valeu Valeu Bom negócio, viu? Ô, irmão Essa vaca parede tá de quanto? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos É macho ou fêmea, meu filho? Ai, galera, olha a parede bem gordinha aí, linda Esse valor tem um descontozinho ou é bem não? Tem não, é o preço de venda, hein? É É frego, batido, ponta virada, né? Aqui tem história de fora por trás, não Olha essa, é Aí, entendi Você tem algum contato? Tem algum contato ou só aqui na feira? Hein? Tem algum contato, com telefone pra ligar ou só aqui na feira? Olha, olha Tá de quanto aí, irmão? Tá a partir de quanto, irmão, animal aí? Tá a partir de quanto? Dois e quinhentos Tudo macho, hein? Os três? Ah, tá, é Isso aí é fêmea, isso aqui é deixado em macho, né? Valeu, veja, obrigado aí Ah, galera, foi aqui demais, né? Demais aqui, ó Aqui ali na Uma roda ali na seca Tá de quanto essa vaca, irmão? Tá de quanto a vaca? Tá no Rio, irmão No Rio, linda? Dois e trezentos Dois e trezentos, né? Tem um chorinho ou é o preço de venda? Tem um chorinho, tem um chorinho Tem que chorar muito, né? Pra dar certo, né? Pra comprar Tem que chorar, tem que chorar Tem que achar também ainda Pra comprar a camisa do sangue, irmão É, pra comprar a camisa do sangue, irmão Quer deixar contato, quer? Não, irmão, só na feira mesmo Só na feira, né? Bom trabalho aí, bom dia aí Valeu, obrigado Bom trabalho pra vocês aí Valeu mesmo Bom dia, irmão amigo Olha o padrão da bezerrada aí Olha o padrão da bezerrada aí Olha o padrão da bezerrada aí Aí eu vi Chegou bola, olha o top Tem quanto macho aí, vagarinho? Isso Isso aí, pessoal Bom amigo É quatorze macho e onze fêmeas Quatorze macho e onze fêmeas Agora a boia da top, viu? Aquela que quando a gente chega na feira É chamar a atenção, galera Tá dois quinhentos enrolados aí Dois quinhentos enrolados Tem um chorinho, hein? Hein? Tem um chorinho ou é Prego batido e ponta virada? Tem um chorinho, né? Pronto, deixa o contato aí pra galera Valeu Olha aí, galera Obrigado Gado de vaqueirinha aqui No curral da feira do gado de Guarabeira Tô seguindo por aqui Eu tô em mais um curral Pra mostrar aqui O preço dos animais Tô aqui com meu amigo Rosvaldo Olha o meu amigo Tudo bom? Tudo bom, Márcio? Graças a Deus Tá gostando Quanto aí os animais Nós temos aqui Vários potes Vários valores A partir de cinco mil Abaixo nós temos O macho tá batido Quanto o macho? O macho temos um todo aqui O macho Tá tudo arrotado Bicho 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 Cinco mil Rai Mas tem um chorinho Tem um chorinho, né? Sim Muito bem Tem uma vaca gorda aqui Bicho arrumado, é bonito De visto Três e duzentos Três e duzentos Tudo em conjunto Tudo tem um chorinho, né? Tem um chorinho Tem Daldão preto Sim O amarelo É É É isso aí, galera Seguindo por aqui Boiada excelente Pizerrada também Misturada E nós tínhamos mais animais Agora, graças a Deus, já vendeu Já fizeram algum negócio Já, né? Já Ô, Osvaldo, deixa o contato aí Pra galera entrar em contato com você 9945 7 metros de 2 É isso aí É Procurar Osvaldo É isso aí, galera Quem quiser entrar em contato aí Sempre aqui nas quinta-feiras Na feira de gado de Guarabeira Toda hora, né? Amigo, muito obrigado pela atenção Eu quero agradecer demais Boa sorte Aí, galera Mais um curral aí 56 macho Só tem macho Tem laurada aí boa Pro cara começar a ir a engorda E botar pra engorda Botar pra engorda Pro cara ganhar dinheiro no futuro Becerrada extra, viu? Pra ver que é uma becerrada descarnada, né? Maga Mas se você comprando animal Deus, tendo um cercado Que tem a ração pangola Eles com certeza vão chegar rapidinho Primeira, primeira mesa Ô, Marco Ô, Marco Tá a partir de quanto? R$2,200 R$2,200 Aí, galera R$2,200 Tem um churinho? Tem, meu irmão Tem um churinho? Tem um churinho Ou é o preço de vendejo? Conversa, né? Aí, galera R$2,200 Extraordinário, viu? Quer deixar o contato? Quer deixar o contato? R$9,900 R$9,900 R$4,900 R$4,900 R$9,900 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 A equipe do gol já tá botando aqui na boiadeira pra partir Muitos gados já partindo, né? Já tem negócios feitos já e a galera comprando e saindo já R$9,900 No valor dos animais já devido a demanda de animal que tá vindo dos estados aqui pra Paraíba Mas é assim, a gente compra barato quando tá barato e compra a cara quando tá caro Então é isso aí Mostrei aí pra vocês, né? Aqui na tradicional feira de gato de Guarabilha aqui na Paraíba Já vou pedindo a vocês, galera que se inscrevam aí no canal, deixa aquele like pra fortalecer E também falar pra agradecer a galera que compareceu nessa meia de quinta-feira chuvosa aqui no Corral do Gado Mesmo assim a galera compareceu para prefeitar o evento e fazer os seus negócios Então é isso aí galera, deixa aquele like aí pra fortalecer, se inscreve no canal E até o próximo modelo, hein? E até o próximo modelo, né?